Eu me interessei por publicidade e propaganda na época de escola. Já aos 12, 13, 14 anos eu já fazia curso de design, de TI. E a faculdade me ajudou muito para os trabalhos que hoje eu já faço, como web design, social media, cuidando de páginas, desenvolvendo logotipos, essas questões, tudo que envolve a questão de design, de mídia, desenvolvendo identidades visuais. E isso é o que eu faço hoje e a faculdade me ajudou para caramba com isso.